Ele falou assim, ele falou assim num vídeo dele, viado do caralho, ele colocou assim, a Max tá com vergonha de apresentar o CT dela, não é que eu tô com vergonha de apresentar o CT, não tá pronto ainda, caramba. O Maurício, o Maurício tava filmando. Fechado. Fechado. É caixa de papelão chegando, é reforma aí de cima ainda. Então, por que você fez vídeo, então? Porque os atletas, pra eles, entre treinar nas máquinas aqui no meio da reforma, ou treinar numa academia aberta com a galera, pra eles é muito melhor aqui. Você precisa de ver a felicidade que eles têm. O Ramon, né? A alegria do Ramon. Não porque a gente não quer o contato com o público, mas aqui pra eles é trabalho. Entende? Igual, por exemplo, o Lelis falando, né? O Lelis falou, cara, quando ele foi treinar lá na Ironberg, falou, mano, de 5 em 5 minutos aparece um Enzo pra eu tirar a foto. É, não adianta. Tipo, é por isso que ele treina, ele gosta de treinar na O2 porque é um CT fechado. Fechado. Agora você pega o Lelis, por exemplo, que é um cara que tem 600 mil seguidores. É, no Instagram é. Agora você pega o Ramon, que tem 3 milhões. Não, o Ramon já tá em outro nível. Você pega eu, que tenho 5.4. Você pega o Musi, que tem 7. O Júlio, que tem 1.5. O Rafa, que tem 1.400. Não dá. Não dá. Eu entendo o cara. Eu ia treinar, por exemplo, lá, eu demorava 2 horas e meia pra fazer um treino de ombro. Aí você fica 5 minutos em treino, nos intervalos. Eu entendo o seguidor porque às vezes o cara sai de outra cidade, de outro estado. Tipo, se a oportunidade dele, talvez nunca mais ele vai te ver. E é entendendo ele que a gente dá o carinho, que a gente dá a atenção. Porque, pô, a gente fala, a gente se coloca no lugar da pessoa e fala, pô, o cara veio de longe. O cara quer, o cara quer me conhecer. Só que pro atleta profissional aqui é trabalho. Não, não dá. É a hora do trabalho. Se o cara ficar 2, 3 minutos, 4, 5 minutos em cada série, ferrou. Não, mas é esse pessoal que fica treinando fofo, né? É o shape de quem treina fofo. É. É o shape de quem treina pesado. É muito engraçado. A galera criticando, a gente vai falar tudo isso no podcast, a galera criticando o treino do Ramon. Cara, ele é o segundo melhor atleta do mundo. Mas o Ramon foi genial na resposta que ele deu lá no podcast, você viu? Não. O cara, pessoal, teve uma hora que chegou nesse assunto, né? O Ramon falou assim, cara, se treinando fofo, eu não tô batendo peso e tô chegando seco ao extremo, se eu treinar pesado, então como que eu vou bater peso? Não tem como, porque presta atenção, se o Ramon, supondo, ele tá com 70 de coxa. Se ele vir pra 72. Como que ele vai bater? Mais 2 quilos. Né? Então é assim. Um quilo em cada coxa. Cara, se você não consegue ter o shape com o treino dele, só lamento. Chora, né? Chora no banho aí, porque eu também não chego não, cara. O Ramon precisa botar detalhe no físico e detalhe no físico é tempo. Sim. Entendemos? Bom. E o Gorgon, o que o Gorgon precisa colocar no físico, Renato? Detalhe. Precisa de treinar fofo igual o Ramon. Precisa de muito tempo. Precisa de... Quanto tempo você voltou a treinar bem? Olha, eu vou... Controlar a sua alimentação, limpar a sua alimentação, comer bem. Três semanas. Tem cinco semanas que eu voltei a treinar. E três semanas. Primeira, segunda semana é triste. Triste. Mas aí na terceira, quarta semana eu já comecei a treinar mais pesadinho. E essa semana agora que eu comecei a comer mais limpo. Mas eu, basicamente, eu... Cara, o pessoal não sabe, né? Eu tava com 98 quilos, falso magro total. Se quiser eu te mostro uma foto aqui, Maurício. Com a foto aqui. E aí, cara, eu falei assim, mano, eu preciso recuperar primeiro um pouco da minha força, né? Do meu peso. Aí eu ganhei 14 para 15 quilos em quatro semanas. O meu percentual de gordura não subiu e eu tô, basicamente, recuperando a minha força. E o seu glicogênio dentro do músculo? Foi aí que você ganhou o peso. Natural, né, Eduardo? Lógico, né? Natural? Natural da natureza. Vamos a crescer o manguinho aqui, um pouquinho. A gente vai fazer um treino de peitoral. Você veio hoje ou você veio ontem? Cheguei hoje. Puxa o banco de tudo lá. Hoje é off de treino do Ramon, né? De todo mundo. Hoje ninguém treina. Ninguém treina hoje? O único que treina hoje é o Zanca. Trabalho. Quando eles dormem. Pô. Ó a frase motivacional do corpo. A cara de palhaço. A cara de palhaço do Ramon, do Rafa, entendeu? Deu para um cara que ficou um ano quase sem treinar. Falando isso. Mano, essas frases são muito toscas, né? Você gosta delas, né? Adoro. Estou estudando o adversário. Ela é uma máquina da Hammer, que ao invés de trabalhar no ângulo de 45, ela trabalha no ângulo de 70. Ela lembra aquele movimento que a gente faz no cross, quando a gente puxa de baixo para cima. Só que guiado, né? Com a alavanca. Então a ativação é muito melhor. Põe a mão aqui. Vê como é que está mais macio. Você rompeu aqui? Não, aqui não. Aqui está de boa. Agora olha o de cá. Como é que passa a mão aqui, você vai ver como é que está sempre tensionado. Sim, por quê? Eu não sei o que é isso. É isso que deu o meu problema. Lembra que eu reclamava mais tempo atrás, negócio de ombro e tal? Eu não sei como é que resolve isso. Parece que é como se eu tivesse alguma coisa daqui até aqui, assim, esticado. Aí eu fico sentindo uma tensão aqui o tempo todo. Eu vou ligar para o... Vou mandar mensagem para o nosso fisioterapeuta. Vou ver... Amanhã você vai estar aí? Mas só na... Meu avô é sete horas da noite. Não, não. Você vai estar aí? Amanhã, durante o dia, sim. Então você vai dar um pulinho lá no tatuapé, ele vai te atender, ele vai soltar isso aí. É fácil. Mas você viu? Isso aqui, cara, isso me prejudica muito. Eu acho que é por isso que você lembra, na jornal, de posar e tal. Sempre dava uma... Eu não consigo ficar simétrico. Mas deixa que o Célio vai mexer no sangue aí. O berço fica no seu quarto ou fica no quarto dela? Por enquanto fica aquele que chama Moisés, né? Que é tipo... Mas fica no seu quarto? Fica no nosso quarto. E aí ela acorda? Acorda. Você tem um sono pesado, você acorda junto ou a Luísa acorda sozinha? Acorda junto. Acorda junto? Puxado, né? Tem dia que dá... Ela só está no peito ou ela já está na mamadeira? A Luísa acabou de fazer prova da OAB recente, a segunda fase. Aí a Luísa ficou muito ansiosa. Aí ela meio que começou a parar de dar leite igual ela estava dando. Diminuiu o fluxo e aí ela começou a ficar com muita fome. Entrou com a fome. Aí tive que colocar. Aí agora ela está... Ela estava tipo mamando quase que de hora em hora, porque não estava saciando ela, tadinha. Aí ela começava a chorar de fome, entendeu? Aí teve que colocar a fome. Mas agora está tranquilo. Está uma forma de... E aí, ela fez a prova da segunda fase? Passou. Passou! Agora... Agora tem uma advogada na família. Agora eu tenho alguém muito motivado a me defender de processo. Porque pensa só... Tua mulher, né, velho? Pensa só. A gente tem uma viagem marcada para o final do ano, faz de conta. Se eu tiver que pagar uma indenização, a viagem vai ser cancelada. Então, ela vai me defender por um incidente, senhor. Pronto. Está vendo? Eu só não posso fazer nada errado, né? Os Gramado é um gênio. Como ele arruma briga com todo mundo, ele já fez como resolver. Vou casar com um advogado, né? Eu só não posso fazer merda, né? Porque aí também vem dobrado o prejuízo. Quando o título do vídeo tinha que ser treino fofo para ectomorfos. Aí você vai... Para vir aquela legião de rei. Eu já vi todo mundo no mesmo bonde, entendeu? Treino fofo para ectomorfos com sal de pré-treino. Aí acabou, cara. Aí acabou, velho. Nossa, aí você pode ver que no outro dia vai ter 15 tiktok fazendo vídeo seu. Aí vai ficar top, entendeu? De, ai, o Renato treina leve, treina fofo. Ah, porque o Renato se lesionou. Eu não me encorto. Porque 90% das pessoas que falam de mim, mais de 90%. Muitos deles não competem, são coach de livro, não competem. Ou uma bancada, uma cambada de moleque que nunca subiu num palco. Ou são atletas que nunca tiveram as conquistas que eu tive. Eu sou campeão paulista, campeão brasileiro. Na época que era foda. Eu sou campeão overall do Mr. Santos. Na época o Mr. Santos era um dos campeonatos mais tradicionais do Brasil. Deixa eu te fazer uma pergunta capriciosa, então. Pode fazer? Claro. Por que você não virou pró antes? Seja sincero. Porque a NPC não estava aqui. Mas, vamos supor. A NPC chegou em 2018. Eu virei pró em 2020. Antes de você voltar, você ficou afastado do fisiculturismo. Ah, fiquei. Por quê? Porque eu competia numa época que o fisiculturismo não dava dinheiro. Mas, por que você não postava no Instagram? Por que você não postava no Instagram? Não postava o quê? Você competindo e tal, tirando fotinha. Não, eu não. Porque não tinha. Não, naquela época não tinha. Estou falando assim, o pessoal, tipo, na época não tinha esse holoporto que tem hoje. Não tinha nada, não tinha rede social. E outra coisa, não dava dinheiro. Então, eu fui cuidar da minha carreira. Não nego isso. Você se arrepende? Nem um pouco. Nem um pouco, sabe por quê? Porque foi transformando a minha carreira que eu construí tudo o que eu tenho. Construí tudo o que eu tenho. O Júlio era meu irmão lá, na época, nós éramos amigos, a gente brigou. Eu fui para um lado, o Júlio continuou no esporte. Sabe quando o Júlio foi comprar a primeira casa própria dele? Quando eu fui trabalhar com ele, ele chegou para mim e falou, Renato, até hoje eu moro de aluguel num apartamento de dois cômodos em Santo André. Eu falei, então, o seu sonho a partir de agora é o meu sonho. Aí eu fiz uma série de projetos com ele, comprou o apartamento dele no ano retrasado, no ano de 2022. Ele comprou, foi morado de casa própria? É porque às vezes eu penso assim também, né, Renato? Às vezes, realmente tem cara que nasceu para o esporte. Torrhorce, Felipe Franco, Ramondino, Brandão. Então, cara, tem que investir, eles vão ser achados e se adotar, eles vão ser patrocinados. Cara, se você tem 16, 15 anos aí e você é acima da média, você pode ter certeza. Alguém vai te achar. E alguém vai te achar. Tá ligado? Mas você que tem uma genética mediana, eu que tenho uma genética mediana para ruim, cara, se você achar que você vai viver do esporte, cara, você é um idiota. Exatamente. Entendeu? Então, eu também faço isso igual. Por que eu fiquei um ano e meio sem treinar? Porque eu estava fazendo dinheiro, fazendo as coisas que eu precisava fazer, cara. Eu vou ficar gorgonoide nos palcos, tá? Perdendo tempo, dinheiro, saúde. Né? Bora. Acordo. Eu estou falando... Viado me chamou de genética mediana, mano. Mas é genética mediana mesmo, cara. Eu tenho 47 anos de idade, caralho. Quando você vai 47 eu vou estar melhor que você. Mano, eu vou... Guarda esse vídeo. Guarda. Guarda. Porque quando... Você tem quantos anos, Gordo? 33. Então, quando você tiver 47, eu vou ter... Não, 33. Eu vou ter 60. 60. Mano, eu vou estar sentado no seu aniversário. Vou falar assim, no meio da... Não, você não vai lembrar disso. Porque quem dá o tapa não lembra. Aí quando todo mundo começar a falar, parou, parou, gente. Gordo, tira a camisa, eu quero ver se você está melhor do que eu aos 47. Vou trazer o vídeo. Vou botar no telão do seu aniversário. Demorou, então, combinado. Vai. Aquele finalzinho que, depois de uns 5 movimentos, eu não estou conseguindo fazer por causa da parada do meu ombro. É. Então... Tipo assim, você vê que... Você faz o movimento... Você vê que os primeiros fazem. Não faz nem sentido eu não conseguir terminar. É porque está segurando. 6. 7. 8. 8. 9. Mais uma. É boa. Foi bom. Isso foi bom. Uh. Acabou? Bora. Isso acabou. Organização, né? Claro. Mano. Tomara que o aluno lá da minha academia não veja isso. Sei lá que o cara vai embora. Mano, quem deixa os pesos fora do lugar, sempre é os mais frango. Mano, você nunca vê um cara com shape legal? Tipo assim... O cara está acostumado. Mano, olha os pesos ali, tá? 10, 12. O frango faz questão de tirar o peso de 12 quilos e colocar do lado do 28. Por que será? Porque é frango. O cara não tem disciplina para guardar o peso no lugar e vai ter disciplina para fazer dieta? Não. É verdade. É o básico, cara. É o básico. 9. É o básico. É o básico que aconteceu. Meu Deus, cara. Que visão do inferno, cara. Meu Deus, imagina você com o negão daquele em cima de você, cara. Não. E você não pode rir porque o cara é delegado. Às vezes você nem tem intimidade. O cara é delegado e você está com 50, 60 quilos de cada lado no supino. Você não pode rir também, não. Você não pode fazer nada. Tem que se concentrar ali. E o sino badalando no teu queixo. Ô, meu Deus do céu, viu? Essa maromba nunca nos decepciona. Sempre tem algo de bom para nós. Para nós. 50 quilos. Zanca, supinido esse aqui com essa barra guiada macia. Faz quanto? Experimentei ainda, mas acho que uns 60, 80 quilos de peso. Que ó, 60. Ele bota nesse supino aqui com contrapeso, bonitinho e tal. Coloca pelo menos 4. Ele faz aqui 70, 80. Eu também não duvido. Deixa o barro, cara. A treta mais forte do time, velho. A resposta, hein? A resposta, hein? Esse da Juza Marca ali, ó. Só desnecessário. Só. É ele no desnecessário e a gente no fofo. Eu não sei qual que funciona então, caralho. Se é pesado, é desnecessário. Entendeu? Se você vai no limite da sua carga, é fofo. Então, caceta. Cara, se você agrada todo mundo, você provavelmente é falso. Exato. Ele não tem jeito. Eu consigo acompanhar meio que na força, mas na repetição parece que eu fadigo muito rápido. Não sei se é porque eu estou destreinado. Não, mas é meu mesmo. Eu sempre fui um cara com boa resistência. Era a minha arma pra treinar, que não fala o Giga da Vida, entendeu? Bora. Dois. Muito bom. Certo? Mais uma só. Joga. Vai, moça. Essa jogada que você está no pescoço aqui do lado é pra tentar distanciar? Não, é. É involuntário. Pra ver que toda hora eu faço assim, ó. Mano, sabe o que dá vontade de fazer? Sabe aquela coisa de tortura dos Jogos Mortais? O cara pega e amarra a pessoa assim, ó. Dá vontade de fazer isso. Então você tem que ir lá no fim de anexo. Ele acabou de responder aqui pra você ir amanhã. Ele vai ver o horário aqui, já vai indo passar. Sabe, eu tenho a sensação que, tipo assim, parece que eu estou com um nó aqui dentro, cara. É muito ruim. Por quê? Ah, tipo, igual eu, né? Que tem minhas academias lá. Sem exagerar. Se juntar as três academias e o boxe de crossfit, não paga metade do que tem aqui. Nem metade, não paga. É muito, mano, uma máquina dessa aqui, cara, deve ser uns 30 mil reais. Não. Se não for mais, não é? É muito caro. Pra você ter uma noção, esse valor, acho que nem essa aqui é mais simples. Ó, essa aqui, ó. Chegou agora. Quanto custa uma máquina dessas? Uns 40 e poucos mil? Isso. Essa aqui foi 38. Então... Essas daqui são mais caras. Só pra o pessoal ter noção, porque às vezes o pessoal é curioso, né? Pra saber com a academia de barro. Cara, uma máquina dessa aqui, se o cara for comprar com paralela, o cara comprou uma dessa aqui por uns 10 mil. 10 mil. E se você pegar pra fazer, porque eu já peguei pra fazer, você gasta... Com 5 mil você faz uma máquina dessa. Só que não fica igual, óbvio. Mas assim, é só pro pessoal ter noção da diferença de preço. Ou seja, vendendo por 10 mil, o cara tem o dobro de lucro. Isso. Só que aqui, ó, posso falar? Custa, por exemplo, 50 pau. Certo? Não, não, não. Desse 50 pau, põe frouxo 20 de imposto de importação, porque isso aqui é importado. O custo de importação é muito alto. Então ela vai pra 30. Aí, faz o custo logístico disso. Isso aqui viaja. Dos Estados Unidos pra cá. Ferro. Então já tem mais outro custo. Chega aqui, o cara tem que fazer uma bitributação. Por quê? Porque quando ele vender pra gente, tem que pagar todos os impostos. Por isso que o produto importado é tão caro. E aí você pega... Lá nos Estados Unidos, você ia pagar numa máquina dessa nova, o equivalente a 20 mil reais. É uns 4 mil dólares. 4 mil dólares. É 4 mil dólares. Mano. Essa máquina é 4 mil dólares. Igual você pegar uma escada, vamos pegar uma coisa que é mais simples, que o pessoal às vezes acha que é barato, porque essas smarts tem muita, né? Esteira. Uma esteira dessas baratas, mano, é 12 mil reais. Nova. Mas aquela que não tem inclinação, tem nada. Da lá, e fez 70 pau. 70. E essas de smart, que tem por aí, é 40, 30 mil reais. É muito caro. É muito caro. Aí você chega lá na academia... Card é caro demais. Aí o cara tem 20 esteiras, ou seja, só de esteira tem 106 mil reais. É isso aí. Você fez o que aqui? Eu não vi. Custo fixo. Acho que a gente tem que subir um aqui. Olha quem está lá, hein, doutor. Olha o homem. Olha o homem. Quem está louco aí? Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Ah, tá. Uma delícia. E eu não. Não? Não, eu chamo ele até de meu irmão. Você é um vagabundo. Não dá, né? Eu sou forte mesmo, hein, cara? Só não abraço, eu já sei uma porra. É uma porrada, né? Não tchau. Ah, é uma porra. Mas... Ah, foi boa. É uma porra. Sorte que a gente tem card para correr, mano. Como é que você está? Tá bom? Tudo bem? Estava lá. Estou bem? Se eu posso pôr a porrada, o que você fazia? Um cara que gosta de pôr a porrada não manda processo, não. Só não tenho o shape do Ramon porque eu não tenho essas máquinas. Se eu tivesse essas máquinas, o Sebum estava chorando no banho na hora desse. Chorando no banho? Chorando no banho, porque você sabe, eu sou o único que pode bater o Sebum. Porque eu tenho a altura dele. Eu posso bater 108kg na Classic. Sabe o que me falta? Sabe o que me falta? Só o shape. A estrutura óssea está aí. A estrutura óssea está aí. O chassi está aí, tá ligado? O esqueleto do carro está aí. Só falta o chassi. Diz muita gente que tem chassi da Ferrari que é o mesmo da Fiat. Isso aqui é foda, né? É que é foda. Só estética. É um chassi de Fiat. Não. Agora tem que colocar a Ferrari em cima. Meu chassi é de Ferrari. Só que está sem a... Está com a carcaça de Fiat? Está só o motor. Está despelado. Boa. Verdade. 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 Verdade! Perdoe! Esse aqui contrai muito o peitoral, né? Contrai muito Tá triste, Gogo? Não, tô tentando lembrar de uma coisa aqui Renato Cariano, vai encaixar Tinha um boneco que fazia isso, cara Não sei se é no Toy Story O boneco desmontava tudo O Renato Cariano tá mesmo no meio do exercício Ele, cara, pera aí Tá ligado? Parece que o braço dele vai soltar Ele vai encaixar de novo, assim, ó Se você tivesse uma máquina dessa Você seria o Hammer É óbvio, né? Que é só por causa disso Afinal, lá no Acre O que tinha lá no Acre? Hammer Só Hammer, Life, Cybex Olha lá, olha lá Cadê o prorrogador? Falou hoje cedo, né? Eu falei pra você do prorrogador Por causa dos anos cadê? Deixa eu ver Um, dois, dois, quatro Olha isso aqui Cada lado Isso é o ombro? Shoulder press Deixa eu ver se eu consigo tirar ela do lugar Vai lá Vai tirar do lugar, gordo Eu quero de curiosidade Tá Então baixa o banco Baixa o banco Joga o banco lá embaixo Você é um pouco alto, cara Só eu posso desbancar o Sebu Porque eu sou alto igual eu Tem a mesma linha Mano, é pra cá? Calma, deixa eu concentrar Você faz, cara Tô zoando, senhor Eu faço sim, eu sou falando de sapateada Tá parecendo o Chaps tentando levantar alguma coisa, tá ligado? Mano, não vai, velho Força, caramba Não vai não, velho Esquece Agora vamos ver, vamos ver Mostra aí, Zé Mas você consegue O corpo sai, né? Pô, a máquina tá travada Tá estragada essa máquina Essa máquina tá estragada A cara tá me trolando Bate palmas, senhor invejoso Os humilhados serão exaltados Você se prepara pra capa do nosso vídeo Porque você é o rei do clickbait Não, pode, mano Hoje é o seu revanche Ou você sabia que o Renato já me ligou Mano Mano, eu tava no Subway Você tava no Subway? Gasol até com lanche Mano, cheio de gente Não, mas tinha umas pessoas Mais ou menos próximo Aí eu atendo a ligação Assim como eu tava comendo Eu coloquei no Viva Voz Aqui Como é que você faz um título desse? Não sei quem tá me ligando Eu sou no seu que lá de empresa Meu Deus do céu O que que eu fiz? E ele não deixava eu falar não, cara E cá, 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 cá E um fotorinho de salho pra ele Já pensou se o pessoal soubesse Que era o Renato Cariani? Nossa Mano Mas foi com motivo Ah, eu aprendi a colocar interrogação no título Ao invés de exclamação Foi com motivo Ah, mano O maior mentiroso do Brasil Que eu coloquei no nariz Filha da mãe, lembrei Ele colocou assim, ó Renato Cariani O maior mentiroso do Brasil É, exato Só que O que acontece Ele Tava colocando Era um ponto de organização Tipo assim Será que é o maior mentiroso do Brasil? Não Ele colocou uma exclamação O bicho não conhece nada de língua portuguesa Exclamação é afirmação O que que era aquele vídeo? Eu não lembro Que eu tinha comprado a Arme Ah, é? Que eu tinha comprado a Arme Era um vídeo nada a ver? Era um vídeo Mano, você pegou o logo Inverteu lá e falou que já era Mano, mó brisa aquilo, velho Ah, tá Eu imaginei que alguém ia ter tamanho de imaginação, velho Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra É porque a logo lembra Mas não tem nada a ver Foi só zoando Mano, é caso outro É, mas aí fica parecendo que eu sou um gênio Mas é só sorte Meu, essa máquina é Fantástica a ongelativa Oi? Fanho, de tanto fazer força Fava meio surdo assim Você fica com o olho inchado E fanho Dor de cabeça Mostrou do treino? Claro Fechou a caixa Fechou a caixa Fechou a caixa Agora mexe Fechou a caixa Agora eu tenho um desafio pra você Eu não tô sabendo de nada Você construiu a tua casa Ela ficou linda É muito foda Quando ele começa a falar assim do nada Porque eu realmente não faço ideia do que vai falar E o canal é o canal é dele Eu não tenho poder nenhum sobre o que vai acontecer Você não vai poder editar É Você construiu sua casa Ela ficou perfeita Você criou um programa dentro do seu canal Que hoje é sucesso Dentro do canal da Amarola Você recebeu a sua princesa Sua filha nasceu E já está aí Bem desenvolvido Dois meses Ela tem né? Dois meses Agora o próximo desafio é Retomar o shape Eu desafio você A tirar essa camisa na frente dos seguidores Perto do Zancanelli ali mano Perto do Zancanelli É eu tenho que fazer né? Vamos mostrar como é que está esse físico Físico de pai Vamos colocar a luz em fogo Um físico de pai Agora eu sei construir casa Eu não sei construir shape não É pra sacar mesmo? Pra sacar mesmo Peraí 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 Aqui tem todo um lance né? Depois você vai culpar a luz Então a gente vai usar a luz do Ramon aqui Pode apagar Eu prefiro sem luz Pronto Mano vai ficar pior Porque vai igual a mulher Quando tem a luz assim Realça é celulite Mas tá bom Foda-se Sob a luz de Ramon Dino Olha o peitoral Pump no peitoral deu O que que é pra fazer? Mano você tem uma auréola Parecendo daquelas aprises de filme pornô Olha o tamanho dessa auréola Na teta dele Eu tenho uma coisa que o Brandão não tem Mamilo Mamilo Não você tem um mamilão Parecendo daquelas atrizes pornô Olha o que que é pra fazer Faz um duplo bíceps aí Eu não sei fazer duplo bíceps Qual é que sabe? De costa Duplo bíceps de costa? Eu acho que eu nunca fiz essa porra Vai fazer hoje Olha Gordura nessa região Volta Gordura abdominal No corpo em si quase não tem gordura Você acumula muita gordura na região da cintura No resto do físico você acumula muito pouco Pode ver ó Você não tá com gordura aqui Não tá com gordura no braço Nem peitoral É mais aqui mesmo Mas aqui foi muito fofo Um ano e seis meses Comendo coxinha todo dia no almoço E sem treinar né Pô não tem genética do Ramon que aguente Duvido o Ramon Ficar um ano e seis meses sem treinar Sem fazer nada E ficar com esse cheiro Ele ficou quarenta e cinco dias E ficou melhor velho Não duvida não velho Ele ficou quarenta e cinco dias sem treinar Voltou aqui fibrando até a alma Pior que eu vi Ô Zan Vem cá um minutinho Ah não velho Ele não precisa me humilhar pro público Ele precisa me humilhar pros atletas pró Faz o do Rubinho se você for pra mim por favor De novo Você já me humilhou no dia lá da MIT Da Brave lá Mas você tá junto? Não Eu vou ficar só olhando Não não mas pode fazer sem a camisa Se não vai ter par Não vou tirar uma foto Você vai postar no seu feed Vai falar assim Você vai postar no feed Cadê seu celular? Meu É Claro Você vai postar um foto desse Você vai falar assim Cara Um dia que eu Um dia Não se passa Um dia que eu confrontei com Gabriel Zancanelli Vamos lá Idêntico Quer? Confronto? Duplo bíchecos Duplo bíchecos Como é que faz barra? Com essa pança não adianta nada Vai Tem que dar cotovelada Igualzinho Que vergonha Meu Deus Ficou bom? Vem aqui Desgraça Igualzinho Pau a pau Vou voltar pro treino Ganhei Óbvio que eu ganhei Todos os poses Caramba Ficou ruim pra mim Ficou pequeno Óbvio que eu ganhei Acabou Se eu fosse postar no feed E falar assim Em qual músculo Zancanelli ganhou de mim Comenta aqui Vamos botar o cheiro de novo Bora Bora Dessa vez Seu carb up não vai ter Nem batata frita E nem mel Aí eu gostei Já gostei Já gostei dessa alteração Valeu Obrigado pelo treino O órgão é sempre muito bom Quando você vem aqui E Tamo junto sempre Claro Tá meio aborrecido Eu? Claro Você me fez humilhar Aqui do nada De graça Depois é Vai tomar clickbait Vou tomar clickbait Cada um luta Com a arma que tem Você me humilha Pessoalmente Eu te humilho de longe Não, mas ó Você tá com uma dívida longa Comigo Longa, longa Vira e mexe Eu pego frases suas Me dando indireto Lá no seu canal Eu vou só anotando Eu falo Não, mano Eu vou me vingar de tudo isso Não faço não Tá doido? Não, eu vou lembrar de você Um acinco